Uma jovem de 23 anos foi a uma tabacaria com amigos e durante uma conversa ela se aproxima de um rapaz e o final é intrigante. Acompanha comigo. Uma jovem cheia de sonhos, determinada e que fazia questão de divulgar nas redes sociais o orgulho pelo próprio trabalho. Tudo muda quando ela desaparece. As horas passam e nada, até que um corpo é encontrado e o pior acontece. Taís da Silva Siqueira está morta. Quem estaria por trás do assassinato? A Taís chegava acompanhada de amigos aqui nessa tabacaria, uma das mais conhecidas inclusive da região. A ideia era aproveitar a noite, jogar conversa fora, aquilo normal inclusive em jovens dessa idade, entre 20 e 30 anos. Papo vai, papo vem, ela acaba encontrando uma pessoa aqui na tabacaria. Eles começam a conversar e segundo testemunhas há uma aproximação. Durante várias e várias horas seguintes eles conversam, trocam olhares e está perceptível que está rolando um clima ali entre os homens. Chega por volta das 3 horas da manhã, segundo as testemunhas, parte desses amigos que vieram com ela resolvem ir embora. Chamam ela para ir embora, mas ela diz o seguinte, olha eu vou ficar mais um pouco aqui. Beleza, ela fica e segundo outras pessoas que continuaram no estabelecimento comercial, ela vai embora minutos depois na companhia desse rapaz. De moto eles vão embora. As pessoas que viram essa cena não podiam imaginar, mas seria a última vez que ela seria vista com vida. As horas passaram e Taís não apareceu em casa. A família se preocupou e iniciou as buscas pelo bairro e nas redes sociais. Foi encontrada dentro de um córrego, seminua, com lesões nas mãos que indica que ela teria tentado se defender. Lesões também com instrumento pérfuro cortante, instrumento análogo à faca no pescoço e também na cabeça. O local em que o corpo foi achado fica a pouco mais de um quilômetro da tabacaria onde a vítima encontrou o homem, tratado pela polícia como suspeito. Em uma troca de mensagens entre uma familiar de Taís e uma testemunha, detalhes de quem seria o rapaz são revelados. Sem se identificar, a pessoa diz que estava junto de Taís e mais umas amigas, quando o rapaz se aproximou e começou a puxar conversa com elas, principalmente com a vítima, que em um determinado momento vai embora acompanhada do suspeito. As testemunhas chegam a dizer que Taís nunca teria visto o homem antes. Porém, o delegado responsável pela investigação esclarece que sim, a jovem conhecia o suspeito. Após encontrar o corpo de Taís, a polícia tentou contato com o suspeito, mas sem sucesso. Para a investigação, a polícia pode não contar com um elemento importante, imagens de câmeras de segurança. Apesar da tabacaria ter equipamentos, segundo o proprietário do local, nenhum deles grava, por conta de um problema no HD, que teria sido danificado durante uma forte chuva no ano passado. Apesar disso, testemunhas devem ser ouvidas ao longo da semana e a polícia espera concluir a investigação em breve e responder a principal pergunta disso tudo. O porquê de mais uma morte violenta. Uma forte linha de investigação que aponta a esse senhor a autoria e que, portanto, vem aqui nos próximos dias para se explicar, porque não vindo, possivelmente vai ter que enfrentar esse processo já preso cautelarmente.